Fábio, o que é que eu penso destas empresas? Nada, não penso nada. Vamos lá ver o metro, o alimento é que é muito legal, o que é que eu penso? O que é que é isso, Camilo? É muito bom! Vai fazer fraude, caralho! É muito bom! 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 É um povado! Acho que é na praia da gruta! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! É fogo! Mais uma praia de Caralho e Vieta! Oh yeah! Essa praia é só rocha! É! Questão! É! Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Será que eu consigo ir ali com a bota? Depois a bota cai. Eu sei que estou chorado. É como na canção do Rio Volante. É como na canção do Rio Volante. É a ilha do pesgueiro. É como na música do Rio Volante. É como na canção do Rio Volante. É como na canção do Rio Volante.